É notícia em dois minutos. Termina nesta sexta-feira as inscrições para o Enseja 2020, o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos. O exame é destinado às pessoas que não conseguiram concluir os estudos na idade adequada e no tempo previsto. O Enseja é uma prova aplicada pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, com o objetivo de oferecer a jovens e adultos a oportunidade de terminar os estudos do ensino fundamental ou médio. A participação no exame é voluntária e gratuita. Para fazer o Enseja, o candidato tem de ter, no mínimo, 15 anos completos na data do exame para o ensino fundamental e, no mínimo, 18 anos no caso do ensino médio. O Ministério da Justiça e Segurança Pública adquiriu 232 viaturas para o VIGIA, Programa Nacional de Vigilância das Fronteiras e Divisas, atualmente presente em 13 estados. Os veículos vão equipar as unidades policiais com a finalidade de potencializar a prevenção e repressão da criminalidade, prioritariamente os crimes letais, intencionais, tráfico de drogas, armas e descaminho. São viaturas contra ação 4x4 do tipo caminhonete para atuarem em terreno misto, com compartimento humanizado para transporte de detidos. Essas viaturas serão distribuídas aos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Tocantins. Os veículos serão entregues até o início do segundo semestre. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, participa nesta quinta-feira do lançamento do projeto Imuniza SUS em Brasília. A iniciativa tem o objetivo de capacitar mais de 94 mil profissionais de saúde que atuam direto ou indiretamente nas ações de imunização em municípios de todo o país. A cerimônia será transmitida ao vivo pelo canal do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde no YouTube. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, embarca para Manaus às cinco da tarde da Base Aérea de Brasília. Um dos objetivos da viagem é acompanhar a situação da saúde no estado do Amazonas com o aumento de casos da Covid-19. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. É notícia em dois minutos.